Oi, pessoal boa noite, meu nome é Marcos, eu trabalho no Banco Central, eu sou coordenador da área responsável por aplicativos móveis e eu vou contar um pouco da nossa experiência com dados abertos, que é um processo que a gente participa também dentro do Banco Central, vou falar um pouco também de inovação tecnológica em geral, como é que a gente lida com isso no Banco Central e mostrar o panorama geral de tecnologia e como é que a gente lida com isso. Bom, tecnologia a gente vê, acompanha, sabe que existe uma sopa de letrinhas aí, todo dia surge uma tecnologia nova que vai resolver todos os problemas da humanidade, a gente tem blockchain, inteligência artificial, machine learning, tudo isso vem com a promessa de salvar o mundo, literalmente, e a gente que é de TI, a gente tenta acompanhar isso, tenta entender, mas como vocês devem saber, não dá, não dá para acompanhar tudo, não tem como. E a gente no Banco Central, como a gente tem um foco, a gente trabalha regulando o sistema financeiro como um todo, a gente tenta ter um foco específico no sistema financeiro, então, o que a gente tenta acompanhar mais? Fintechs em geral, o que são fintechs? Para quem talvez não saiba, fintechs são empresas, startups que usam tecnologia de alguma forma para tentar vender serviços financeiros, então elas criam soluções que tentam de alguma forma melhorar o processo do sistema financeiro como um todo. E o Banco Central, no seu papel, é de acompanhar, de regular, etc. E a gente, em TI, a gente tenta ver o que elas estão fazendo para, quem sabe, até aprender com elas, tentar ver o que elas estão utilizando. A gente vê muito o uso de blockchain por aí, a gente tenta acompanhar e ver como é que está sendo usado, inteligência artificial também, então, assim, apesar da gente ser um órgão público e elas serem empresas que buscam lucro, a gente, como a gente é de TI, a gente tem interesse em entender o que elas estão fazendo e como estão fazendo. Nessa linha, a gente criou lá no Banco Central um laboratório de inovação em 2017, que a ideia era justamente essa, pô, blockchain está sendo falado muito por aí, blockchain, blockchain vai resolver tudo, a fome na África vai ser resolvida com blockchain, mas para que ele serve realmente? E se ele serve para alguma coisa, será que ele serve para alguma coisa no Banco Central? Será que o Banco Central pode usar isso? Será que tem algum proveito para a gente? Então, o que a gente fez? A gente montou um time lá de quatro pessoas e começou a estudar a tecnologia, pô, vamos ver o que a tecnologia traz, o que ela oferece e vamos pensar em caso de uso para o Banco Central, então a gente deu um apanhado geral nos sistemas que o Banco Central tem, que tipo de serviço a gente presta para a sociedade, para o sistema financeiro e a gente buscou o uso de blockchain para essas coisas. A gente produziu um relatório, está aí no QR Code, quem quiser escanear, e no relatório a gente relata alguns casos de uso para o sistema de pagamentos, que é o, talvez seja o caso mais óbvio, assim, do blockchain, com Bitcoin, etc. Para a identidade digital, que é um caso de uso também bem interessante, não sei se vocês sabem a receita, está lançando o BCPF e o BCNPJ, é o CPF no blockchain, o CNPJ no blockchain. Então, existe esse caso de uso de identidade digital e, além disso, a gente fez um protótipo de um sistema que permitiria que bancos fazessem transações uns com os outros sem o Banco Central. Hoje, o Banco Central é o banco dos bancos, então, para um banco transferir dinheiro para outro banco, ele passa pelo Banco Central, ele tem que, cada banco tem uma conta no Banco Central, falando de forma bem simples, e ele transfere dinheiro movimentando essa conta. E a gente fez um projetinho, um protótipo de um sistema que permitiria que os bancos trocassem dinheiro entre si, sem precisar que o Banco Central estivesse online. Então, usando tecnologia de blockchain na época, a gente conseguiu resolver isso com algumas restrições que a gente explica no nosso relatório. Ele foi produzido em 2017, então, assim, muita coisa que a gente relatou lá de dificuldade que a gente teve, hoje em dia já está resolvida. A tecnologia, especificamente de blockchain, está evoluindo muito rápido e está em constante evolução. Outro termo que é muito usado na nossa área de atuação é o regtec. Regtec, talvez, nem todo mundo conheça, a fintech é mais conhecida, mas regtec é o uso de tecnologia, é um startup que busca usar tecnologia para atender ao processo regulatório como um todo. O mercado financeiro é um mercado altamente regulado, o Banco Central, CVM, SUSEP, existem vários órgãos reguladores que têm uma série de regras, uma série de normas que os bancos, as IFs, as instituições financeiras têm que seguir. E existem empresas que fornecem isso como um serviço, as a service. Então, por exemplo, se você tiver uma ideia, pô, eu tenho uma ideia para o Fintech aqui que vai resolver todos os problemas do mundo, mas eu não entendo nada de regulação, não sei o que fazer. Você pode procurar, hoje em dia no Brasil ainda tem poucas, mas está em crescimento. Então você pode procurar regtecs, empresas que vão te auxiliar nisso. E também você pode fazer o inverso, pô, eu entendo tudo de regulação. Eu adoro estudar regulação e eu quero montar uma empresa que entregue isso como serviço para outras. É uma área que você pode explorar também. E do outro lado da moeda tem a Subtex, que talvez não sejam tão startups assim, são mais o conceito do governo mesmo, das entidades reguladoras, usar tecnologia para melhorar o processo, que é tecnologia para supervisão. Então, é o uso de tecnologia para melhorar o processo de supervisão, no caso do Banco Central, CVM, SUSEP, deles aprimorarem esse processo. Aprimorando esse processo, a sociedade ganha também, como um todo. E nessa linha, a gente, lá no Banco Central, a nossa equipe, ela desenvolveu uma plataforma chamada PIA, uma plataforma de integração entre entidades reguladoras. A ideia da PIA, a gente usou blockchain aí, a partir daquele estudo que a gente fez primeiramente em 2016, a gente chegou em 2017, pô, a gente achou um caso de uso legal aqui, vamos utilizar a blockchain. A gente criou uma rede entre as entidades reguladoras, entre Banco Central, CVM, SUSEP, para que elas possam trocar informação de maneira segura e eficiente. Então, hoje, antigamente, se o Banco Central precisava de uma informação da SUSEP, o que que ele fazia? Governo, burocracia, manda um e-mail, manda um ofício, manda um fax, sei lá. E com o blockchain, a gente tentou criar uma plataforma que isso fosse automatizado, otimizado da melhor forma possível. E com isso, a gente ganha velocidade no processo, o processo é eletrônico, é rápido, o custo é muito menor, porque a gente conta o custo aí como o tempo também, o tempo que demora, e o tempo que demora é bem menor. E com as garantias que o blockchain traz, ele traz autenticidade e não repúdio. Então, a CVM me deu a informação, o Banco Central deu a informação para a CVM, no blockchain está garantida que aquela informação é correta e que ele não pode repudiar a informação. E, por último, a gente tem as GovTechs. As GovTechs são empresas também, startups, que buscam melhorar o serviço que o governo deveria prestar e que acaba não conseguindo prestar da melhor forma possível. Isso também inclui, o governo também, o governo sempre está tentando melhorar os seus serviços e aplica tecnologia para isso também. Mas existe, como o trabalho do governo é imenso, ele não consegue fazer tudo, existem startups que atuam nessa linha também, que elas proveem serviços para fazer com que você tenha acesso a um serviço que o governo deveria te dar, mas que acaba que você não sabe nem como é que acessa ele, como é que você chega nele. Um exemplo disso é essa empresa da Jennifer, que chama Code for America, ela é dos Estados Unidos. Ela é exatamente isso, ela fomenta startups que fornecem esse tipo de serviço. Então, ela tem várias aplicações, aplicativos móveis mesmo, de celular, que te ajudam. Por exemplo, tem um que é você, você está com dificuldade financeira, você precisa comer nos Estados Unidos, você precisa ter uma alimentação e você tem direito, mas o cidadão comum muitas vezes não sabe como. E lá eles têm um aplicativo, eles têm uma forma de te ajudar a chegar nesse serviço. Outro serviço também interessante deles é para quem acabou de sair da cadeia, a pessoa foi presa, cumpriu a pena, saiu da cadeia e agora ela tem direito, eu não sei se são todos os casos, mas em alguns casos ela tem direito a ter a ficha limpa. Ela simplesmente não tem mais nenhum registro de prisão. Mas aí como é que você chega nisso? Como é que o governo te proveu esse serviço? Muitas vezes você não sabe. E essas startups atuam nessa linha, elas tentam fazer com que você consiga acessar a informação que o governo deveria te dar. Lá do nosso lado, lá no Banco Central, a gente, a nossa equipe lá, a gente tentou fazer algo nessa linha também, não tão avançada assim, mas algo simples, com resultado bom, legal, que foi o DIN. O DIN é um assistente virtual do Banco Central, um chatbot, que ele facilita o acesso a um sistema chamado registrato, que muita gente não conhece, eu só conheço porque eu trabalho lá, que ele faz o seguinte, se você tem qualquer conta em qualquer banco, você consegue tirar um relatório disso, com todas as relações que você tem com a instituição financeira. Só que para você cadastrar nesse sistema, é uma via cruz, literalmente. São três passos, um você tem que ir no seu internet banking, voltar, é bem complicado, bem complicado mesmo. E o que a gente fez? A área de atendimento do Banco Central detectou isso, a gente tem uma área de atendimento, e eles começaram a ver que eles tinham muita ligação de pessoas com dúvidas sobre isso. Pô, como é que eu acesso? Como é que eu gero e-mail? Como é que eu gero senha? Como é que eu gero usuário? E surgiu essa necessidade. A gente pensou, achou que um chatbot seria a melhor solução e ele está atendendo bem. Então, a pessoa vai navegando no chatbot, ele vai instruindo ela. Ela fala lá, eu quero me cadastrar no registrato. E aí ele vai dando uns passos. Ó, entra aqui, faz isso, faz aquilo. Então, assim, é uma coisa bem simples, bem básica, além de você tirar dúvidas também sobre o sistema. Então, é uma coisa bem básica, bem simples, mas que facilita um pouco o acesso a um serviço que o cidadão tem direito a acessar. E que nem sempre ele consegue acessar. E talvez o serviço mais importante nessa linha que a gente tenha, que é o portal de dados abertos. Até da palestra passada, depois eu estava falando de dados abertos. De como é importante o governo fornecer esses dados. E faz parte do foco do Banco Central fornecer os dados que ele tem, que são públicos. São dados públicos e todo mundo tem direito a acessar. Então, a gente tem um portal, ele está no ar desde outubro de 2016. Ele tem muito acesso, mais de 5 milhões. E a ideia dele é justamente, é divulgar. Porque, assim, o Banco Central, ele divulga muita informação, mas ele divulga de forma espalhada. Então, às vezes ele divulga a planilha, às vezes ele divulga um arquivo zip, às vezes é uma notícia, que tem um dado lá que é importante. Então, no portal de dados abertos, a ideia é que você tenha tudo isso centralizado. Mas, assim, não basta divulgar, né? O que a gente tenta fazer lá no Banco Central? A gente tenta fomentar o uso desses dados. Assim como na palestra anterior o pessoal estava falando disso, de fomentar o uso para jornalismo, a gente tenta fomentar o uso para a cidadania financeira. Para que as pessoas conheçam, tenham mais educação nessa linha, nesse sentido, de saber o que elas estão pagando, o que elas estão comprando, quais são as taxas envolvidas, qual banco cobra mais taxa, qual banco cobra menos. A gente tem esses dados lá. Então, uma das iniciativas foi esse concurso chamado Cidadata, que foi realizado ano passado. E a ideia dele era justamente fazer aplicativos que, de alguma forma, melhorem a cidadania financeira, melhorem a interação do cidadão com o sistema financeiro. E foi um processo de uns três meses, mais ou menos. Não foi um hackathon, foi um processo longo, demorado de iteração, do pessoal evoluindo as soluções. E foram mais de 100 projetos, se eu não me engano. Gente do Brasil inteiro participou e teve um resultado bem legal. Então, assim, não basta, na nossa visão, não basta divulgar o dado. A gente tem que fomentar o uso, até por isso que a gente está aqui agora também, para tentar fomentar o uso do dado, porque é isso, ele pode trazer a cidadania financeira. E aí, assim, eu vou começar a falar mais sobre os dados abertos. O que são dados abertos? Existe uma lei de acesso à informação que determina como é que os dados funcionam, o que eles têm que ter. E a primeira coisa é metadados. O Banco Central divulga muitos dados do tipo data-valor, porque a gente trabalha com números, a gente tem muitas taxas, muitos índices. Então, a gente trabalha com data-valor, data-valor não precisa de metadados. Metadados, para quem não sabe, talvez não saiba, são a descrição do dado, o que aquele dado contém. Se você baixar uma planilha Excel que não tenha título, não tenha cabeçalho, você não sabe o que o campo significa. Então, o metadado é justamente isso, é o cabeçalho da planilha. Então, a primeira coisa que o dado tem que ter são os metadados, a informação sobre a informação, a descrição do que aquele campo é e o que ele significa, quais são os valores possíveis, para que você possa acessar o dado corretamente. Eles têm que ter um padrão, um padrão de acesso, de preferência um padrão que seja livre, que seja fácil de ser acessado por qualquer linguagem de programação, talvez até de forma visual. E, principalmente, eles têm que ser livres, de livre utilização, que eles são. Então, qualquer dado que tenha num portal de dados abertos do governo, você pode, literalmente, fazer o que você quiser com ele. Não tem nenhuma restrição de acesso, de uso. Esse é o nosso portal. É um portal bem simples, ele tem os últimos dados acessados, atualizados, os dados mais populares. E ele tem uma barrinha naquele conceito de ter uma barra de busca onde você acha o dado por ali. E ele tem várias classificações de dado. Então, ele tem o dado ali. O dado tem etiquetas, são as tags do dado. Ele tem o formato que o dado é disponibilizado. Então, eu tenho ali JSON, CSV, WSDL, HTML. Então, quando eu busco o dado, ele me traz uma série de filtros que eu posso fazer. Porque, às vezes, eu não sei exatamente o que eu estou procurando. Então, eu procuro ali, eu posso filtrar. Eu quero só o que tem em PDF. Eu quero o que tem a ver com inclusão financeira. E eu posso filtrar pelas tags também. Então, a tag é um campo mais solto, mais livre. O dado tem várias tags. Eu posso ir lá e falar. Eu quero taxa de câmbio que tenha a ver com cidadania financeira, por exemplo. E posso filtrar o formato também. E a gente tem uma versão em inglês também do site. Ele tem um pouquinho menos de dados. Nem todo dado é traduzido. Mas ele tem uns 2.500 datasets também. O português tem 3.100. Bom, aí falando mais de tecnologia. Como é que funciona um portal de dados abertos no governo brasileiro em geral? Todos ou quase todos usam esse cara chamado SECAM. SECAM é um portal de dados abertos que é desenvolvido. Ele é open source e que traz uma série de facilidades. Ele está pronto. Então, você instala ele na sua rede, nos seus servidores. Você configura. Ele tem várias extensões, vários plugins que você pode configurar. Basicamente, o que você faz é customizar o layout. Instalar algum plugin, alguma coisa. E está pronto o seu portal de dados aberto. Em termos de infraestrutura. Aí você tem que popular os dados depois. E ele traz uma série de features para a gente também. Uma delas é, além da interface toda que ele já tem pronta. Uma delas é uma API. Ele tem uma API de busca que você pode fazer consultas direto via chamadas HTTP. Então, se você é programador e eu não quero ficar navegando no site. Eu quero fazer um robozinho aqui que vai ficar buscando as coisas. Eu vou, chamo direto a API e ele me retorna um JSON ali que tem o resultado. Então, tem uma série de APIs para cada elemento que ele tem. E você pode buscar o dado todo também. O dado, assim, eu estou falando dado, portal de dados abertos, ele contém os metadados. E ele aponta para a fonte de dados. Mas ele não tem o dado em si, o valor daquela série, daquela informação que você está buscando. Então, o que você está consultando aqui é o metadado. Por exemplo, aqui, cronograma de vencimento de títulos. Aqui você está baixando a descrição desse dataset. E em algum lugar aqui dessa descrição tem qual é a URL que eu acesso o dado realmente. Então, ele tem essa API toda que permite que a gente faça isso de maneira bem simples. E ele tem esse conceito muito interessante também que chama Harvesting. Que ele permite que você crie o seu SECAM e você fala, ah, eu quero ler do SECAM do Banco Central. Quero ler do SECAM do Ministério da Fazenda, da Economia. Então, você pode criar hierarquias de SECAM. Por exemplo, o Ministério da Economia tem um SECAM que lê do Banco Central, que lê da Receita e etc. Que é o que acontece na prática. Na prática, a gente tem um portal de dados abertos do governo federal como um todo. Que ele lê de todos os portais de dados abertos do governo. Então, tudo que está nos nossos dados abertos está no dados.gov.br também. Então, aqui é só um print do portal de dados abertos do governo. Ali no canto esquerdo tem uma série do Banco Central. Então, em geral, o site do governo não tem metadados. Ele só agrega os metadados de outros sites. Bom, aí eu estava falando justamente que o portal de dados abertos não tem dados. Ele tem metadados. E agora eu vou falar como é que a gente lida com o dado em si. Porque não basta divulgar o metadado, a gente precisa divulgar o dado efetivamente. Que é o que interessa na prática. O Banco Central tem duas APIs de entrega de dados. A gente tem uma API para dados data-valor. Que são a maioria deles. Que são séries, índices, taxas em geral. Ele é uma API bem simples. Foi desenvolvida lá pela nossa equipe também. Tem algumas funções de filtro, de pegar os últimos. Você pode falar, ah, eu quero os últimos 10, eu quero os últimos 20. Mas ela é bem simples. A ideia é ser bem simples. Porque o dado também é bem simples. Mas conforme o site foi crescendo, a gente começou a ver que ela não atendia todas as necessidades. Porque tem dados complexos lá também. Tem dados que você precisa de metadados. Então a nossa equipe lá de Recife, ela desenvolveu uma plataforma. Uma outra plataforma de dados abertos. Justamente para lidar com esses dados mais complexos. Que ela permite... Ela tem vários recursos para programadores. Ela tem várias formas de entregar o dado de forma que fique fácil para você programar sobre o dado. E ela tem uma interface bem simples para o usuário também. A ideia dela, a gente chama até ela de plataforma ágil de dados. Porque você consegue rapidamente ver o dado. Você acessou o metadado. Ah, eu quero ver o dado. Eu vou lá, consulto direto na telinha mesmo, no site. Consulto o dado, ah, esse dado que eu quero mesmo. Eu baixo uma especificação. E a partir daí eu consigo programar já para acessar o dado. Então a plataforma que foi criada... A plataforma chama Olinda. Foi criada lá em Recife. E ela foi... Primeiro ela surgiu para dados abertos. Mas aí a gente viu que ela servia para muito mais coisa que isso. Então ela deixou de ser a plataforma de dados abertos para ser a plataforma de dados do Banco Central. E qual que é a ideia dela? É o que eu tinha falado mais cedo. É você ter um acesso rápido à informação. Ela ser ágil. Então você viu o metadado. Ah, eu quero ver o que volta aqui nessa consulta. Então eu vou lá no cliente dela. Eu já faço uma consulta. Eu já vejo o resultado direitinho. Vejo se é isso que eu quero mesmo. Se não é. Se for, eu já tenho uma outra especificação para o computador entender. Para a máquina entender. Para eu programar. Que eu consiga acessar os dados. Então a gente tentou achar um... Um meio que um meio termo. Entre um acesso fácil para o programador. E um acesso fácil para um usuário normal também. Então o que ela tem? Ela tem a documentação do serviço. Que é extremamente importante. O metadado justamente. Tem o metadado em si. O metadado que o computador entende. E tem o metadado para o ser humano. Que é a documentação. Ela tem esse cliente web. Para você explorar os dados. Justamente para você ir lá. Já ver se é isso mesmo que você quer. Como é que volta. Para você já começar a pensar em como é que você vai trabalhar isso. Ela tem uma outra ferramenta de acesso a dados. Que é esse Swagger. Swagger UI. Que é uma ferramenta mais ou menos igual ao cliente. Só que ela é mais para o programador mesmo. Ela fica mais... Ela é mais para o programador. Apesar do resultado ser o mesmo. Ela é um pouco mais obscura. Por assim dizer. E ela tem especificação do serviço via Swagger. Swagger é um padrão. Não é bem um padrão. Mas é o mais perto do que se tem de um padrão. Para serviços REST. Então. A vantagem do Swagger. É que você tem programas. Que podem gerar programas. A partir de um Swagger. Então. Se você baixar um desses Swaggers do Olinda. E mandar gerar código. Você consegue. Ah. Eu quero gerar um código. Que eu vou mostrar aqui também. Eu quero gerar um código em JavaScript. Para esse Swagger aqui que eu baixei. E aí ele já cria uma classe para mim. Que eu consiga acessar o dado. E você acessar os dados via OData. OData é um outro padrão para acessar dados. Que permite que você meio que escreva um SQL dentro da URL de consulta. Então. Ah. Eu quero. Eu tenho esse endpoint aqui. O raiz. Mas eu não quero todos os campos. Então. Eu dou lá um dollar select. E falo o nome dos campos. Ah. Eu quero filtrar. Dou um dollar filter. Então eu consigo filtrar a informação pela URL diretamente. Eu não preciso baixar o dado todo. E depois fazer um filtro. E ele tem vários formatos de exportação de dados. JSON, XML, CSV, HTML e texto puro. Bom. E aí como é que a gente acessa esses dados? Lá no portal de dados abertos. Quando você entrar num dataset. Você vai ter acesso diretamente. Ele vai ter os links de todas essas URLs que estão aí. Todos esses endpoints. Mas aqui só para demonstrar. Eles seguem sempre o mesmo padrão. Você tem lá o link da bcb.gov.br. Barra serviço. O nome do serviço. A versão. E o endpoint. O endpoint. O endpoint pode ser a documentação. Pode ser se é o OData. Pode ser se é o SWAG. Etc. Então é uma API bem simples. Bem padronizada. Que o objetivo é facilitar o acesso aos dados. Então aqui por exemplo. A gente pegou um de taxa de juros. Só para demonstrar. E todos eles têm esse padrão bem... Bem igual. Bem padronizado. Bem padronizado. Bom. Agora eu vou mostrar uns vídeos. Vídeos. Alberto é o cara lá de Recife que filmou e cedeu o acesso para mim. Então ali a gente está mostrando como é que é acesso. Quando você acessa o raiz. Ele te traz todos os endpoints que tem. Então tem ali o OData, aplicação, application. Quando eu pegar o OData e colocar ali. Ele vai me retornar o que ele chama de feed OData. Que é um padrão de acesso ao dado. Que tem muita ferramenta de extração de dados que entende. Vai ter um outro vídeo mostrando como é que a gente vê isso no Power BI. Ali tem a aplicação. A aplicação é uma aplicação que você consegue acessar os dados. Eu falei. A ideia de você ler. Você já está lendo ali a descrição do dado. Como é que ele é. Tem os campos. E você consegue fazer uma consulta ali mesmo. Você não precisa já escrever um código. Para ser saudado. Você pela interface. Você vai lá. Executa a consulta. E a informação está aí. E a documentação também. Que é extremamente importante. Aquele conceito de ter os metadados da informação. Que faz parte da lei de acesso à informação. Então ali tem toda a descrição. Essa descrição é para humanos. Não é para computador. Mas está embutida também a descrição para o computador entender. E por último. O Swagger. Não. Tem o Swagger UI ainda. Então o Swagger é um padrão. É um JSON grandão que vai voltar aí. Que está descrevendo a API. Como é que você acessa. Que a partir disso você consegue gerar código. O Swagger UI é uma interface. Igual a aplicação. Para você acessar o dado. Mas ela. Como eu falei. Ela é um pouco menos amigável. Por assim dizer. Para um usuário comum. Mas a função é a mesma. Então você preenche ali o filtro. No caso esse dataset. Ele tem um campo de consulta. Os outros são opcionais. E ali embaixo ele voltou o dado. No formato. JSON não tão amigável. Quanto a aplicação. Mas dá para você ver a informação também. Isso aqui é agora do Power BI. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft. Que permite você fazer gráficos. Um monte de coisa. E ele acessa dados por um feed Odata. Então Odata serve para isso. Você acessa o dado via feed. Ali no caso a gente vai importar os dados. Ele vai fazer uma consulta ali. Só para ele ter uma noção. Do que vai voltar. Para ele fazer tipo um cache da informação. Então ele está fazendo o preview ali. Vai carregar a informação. E pronto. Ali no cantinho ele já mostrou os campos. Os campos que dá para agregar. E etc. E ele vai montar um gráfico ali rapidamente. Com o Power BI. Então ele está fazendo um gráfico ali. De taxa de juros. Por banco. Naquele mês lá. Que ele fez a consulta. Então perceba que rapidamente. Você conseguiu uma informação. Que é valiosa. Que é extremamente interessante. E está disponível. E agora é o do Swagger Code Jam. Swagger Code Jam é uma biblioteca em Java. Que permite que você gere código em um monte de linguagem. Confesso que eu não sei quais linguagens especificamente ele gera. Aqui eu vou gerar em JavaScript. Então eu acesso o Endpoint Swagger. Eu baixo aquele texto dele lá como JSON. E falo para esse Swagger Code Jam. Gera código para mim em JavaScript. E ele vai gerar. E eu vou consumir. Nesse vídeo. Então aqui. A gente escreveu uma classe em JavaScript. Ali em cima. Ele está importando. O código que foi gerado pelo Swagger Code Jam. Basicamente é isso que eu vou fazer. Eu vou dar um Require ali. E vou especificar o parâmetro. Ali tem um monte de boilerplate ali. Que não é tão interessante. Mas o grosso do código está ali no Require. Foi gerado para mim automaticamente. Eu não preciso nem conhecer o que está acontecendo ali. E quando eu rodar. Ele traz para mim. Então eu fiz um código de JavaScript. Que acessa o portal das abertas do Banco Central. Simplesmente rodando comandos. Bastante simples. E por último. Para quem gosta de Python. De Data Science. Machine Learning. Etc. A gente fez uma demo também com o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook. Imagino que a maioria saiba. É uma ferramenta que permite você. Misture código. Dados. Documentação. Você pode escolher a linguagem que você executa. Normalmente o pessoal usa Python. E aqui o que a gente fez. A gente usou uma biblioteca também super famosa. Chamada Pandas. Que ela faz um... Ela simplesmente você manda ler o CSV que veio do site. E ela já fez tudo ali para você. Então a mágica aqui no caso é ela que fez. Então ali a partir do momento que eu li o código. Eu faço um shape. Dou um head. O shape é para dizer o tamanho. Quantas linhas. Quantas colunas. O head eu trago os últimos valores. Mas entendam assim. A partir do momento que eu dei aquele reach CSV. Eu já trouxe os dados. E eu já estou trabalhando ali. Com os dados que vieram do portal de dados abertos. E aqui por último. Depois de ler os dados. Eu vou fazer um gráfico. Aqui eu estou importando a biblioteca do Pandas. E demora um pouquinho. E ali ele está consultando. Portadas abertas. Chamando. Buscando os dados em CSV. O shape ele trouxe para mim. Tem 20 linhas. 20 linhas, 6 colunas. Vou trazer os 5 primeiros. E vou dar um describe. Vou pegando um campo para dar um describe. Que ele faz algumas operações matemáticas nesse campo. Ele traz a quantidade, média, etc. E a partir daí eu vou plotar um gráfico. Aí eu estou usando o matchplotlib. E aí eu plotei um gráfico. Mais uma vez. Eu plotei um gráfico de taxa de juros. Usando Python, Jupyter, Notebook. Com os dados que vêm diretamente do portal de dados abertos. Aqui foi bem simples. O código bem curto. Tudo isso proporcionado pelo Olinda. Olinda que facilitou a nossa vida nesse caso aqui. Como ele me dá os dados em CSV. Para o caso do Pandas foi mais fácil. Para outra ferramenta, talvez um JSON seja mais fácil. O importante é que, no caso, o que vem do Olinda, a gente consegue entregar em vários formatos diferentes. E, assim, eu duvido que tenha alguma linguagem de programação que não tenha uma biblioteca sem importar CSV, importar JSON. Então, a gente consegue abranger tudo, tudo que for possível aí. E aí a Olinda foi crescendo. Ela primeiro era o portal das abertos. Depois ela começou a ser usada do Banco Central como um todo. E, por fim, ela saiu das fronteiras do Banco Central. A gente, no projeto do Peer, que a gente fez em blockchain, a gente usa a Olinda como base também. A Peer é uma solução que é Peer com Olinda. Então, a Olinda está na CVM, está na SUSEP e está mais em alguns outros órgãos do governo federal. Ela foi crescendo muito e ela virou patrimônio da humanidade. Bom, e aí, para encerrar tudo, o que vocês têm a ver com isso? Como eu falei no começo, a ideia de a gente estar aqui hoje era para divulgar o portal. E, naquele contexto da linha financeira, para incentivar o uso do portal. O uso dos dados. A gente está divulgando os dados da melhor forma possível. E a gente vê que existe muita oportunidade de usar esses dados para o bem maior. O que a gente chama de hacker cívico. É o cara que usa a tecnologia lá para melhorar a sociedade. E aí, só uns dados bem rápidos. Eu fiquei surpreso quando eu vi isso aqui. Talvez nem todo mundo fique. Mas a gente, se dá São de Janeiro de 2019, a gente tem mais linhas celulares do que gente no Brasil. E a gente tem, 66% da população tem internet no celular. Então, imagina para quem está pensando em fazer um app, abrir uma fintech que existe só de forma digital. Existe um público gigantesco. Existe muita gente habilitada a consumir o seu serviço. Mas, para pagamento, nem tanto. Então, 38% das pessoas usam o celular para pagamento. Já é muito, mas pode aumentar. Então, assim, existe um mercado, existe uma possibilidade. A gente, como Banco Central, nosso papel é fomentar dentro dos nossos limites. E fornecer os dados que a gente fornece da melhor forma possível. E, por último, se você tem uma boa ideia e precisa de ajuda, o Banco Central ainda tem o LIFT. O LIFT é um laboratório de inovação financeira e tecnológica que a gente criou. Está na segunda edição. Infelizmente, as inscrições já acabaram. Mas a ideia do LIFT é essa. Ah, eu tenho uma ideia para uma fintech. Eu não sei nem por onde começar. Então, você se inscreve no LIFT. A gente vai olhar o seu projeto, vai analisar. Vai ter que fazer um vídeo de três minutos. E a gente dá apoio. A gente conecta você com empresas de tecnologia. Se você, ah, eu preciso de apoio de uma empresa de tecnologia. A gente conecta você com elas. Justamente nessa linha de fomentar competitividade, cidadania financeira. Então, se você não se inscreveu, ano que vem deve ter outro. Mas acompanhe. É interessante. É interessante. A gente divulga resultados normalmente no começo do ano. Então, em março do ano que... Está longe ainda. Mas em março do ano que vem vai ter uma divulgação de resultados. E é isso, pessoal. Obrigado. Perguntas? O LIFT já encerrou esse ano. Mas se a pessoa quiser procurar material do curso do LIFT, teria algum disponível na internet? Para já adiantando? Tem a revista do LIFT do resultado do ano passado. No site do LIFT tem. Lá tem todos os projetos. Cada projeto entrega um relatório para a gente. E a gente faz uma análise do relatório. Então, tem uma revista que tem todas as análises. É um resumo do projeto. E tem o relatório do projeto todo. É isso? Obrigado, então, gente. Eu vou ficar aqui um tempinho. Se alguém tiver mais alguma pergunta.